She said, have I missed her, please meet her I wanna hold her, I wanna kiss her She's not a daisy, she's not a daisy She drives me crazy, she drives me crazy Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é o que? Hoje é quarta-feira, gente Sempre demora um pouco pra eu me tocar aqui de hoje Por isso que eu não gosto muito de falar a data Mas hoje é quarta-feira, dia 7, eu sei disso Porque eu passei raiva ontem, porque eu achei que ontem era dia 7 Então hoje eu sei muito bem que hoje é dia 7 Mas é isso, gente Hoje eu tenho as provas de anatomia que eram pra ter feito ontem Mas deu aquela treta toda, quem viu o vlog de ontem vai entender E é isso, mas agora eu tenho que tomar café Vou dar uma ajeitada na minha cama Que eu tô tentando manter a casa organizada, gente Pra facilitar a minha vida Quando a casa tá toda ajeitada, a louça tudo lavada Meu dia rende demais Então tentando fazer isso Vou começar o dia ajeitando a minha cama E fazendo meu café da manhã Eu tô tentando ter feito ontem, porque eu tô tentando ter feito ontem Tá tão quentinha, gente A panqueca que tá derretendo tudo aqui E fiz o meu pré-treino de uva hoje Estou alimentada Eu não sei como tem gente que não consegue tomar café de manhã Eu entendo, mas eu não sei como Porque eu preciso disso É o meu combustível diário Muita gente fala que eu como muito no café da manhã Mas é porque, sei lá Eu passei a noite sem comer nada, né? Dormindo Toco da corda Eu preciso de energia Então eu preciso comer Então eu como muito Já estou quase pronta Só falta eu passar Já tinha passado minha vitamina C Vou passar meu protetor solar Muita gente escreve Ai, tu não tem medo de usar vitamina C durante o dia Gente, já fiz todas as pesquisas possíveis É super recomendado usar vitamina C É pra passar vitamina C, na verdade, de manhã E à noite, antes de dormir E quando passa vitamina C e protetor solar A vitamina C, ela potencializa o efeito do protetor solar Então é altamente recomendada, gente Não faz mal pra pele E a cara brilhando aqui, ó Depois que eu passei pra protetor solar Mas vou mostrar o lookinho pra vocês E tá meio que verão Porque hoje eu preciso de fazer um dia quentinho Botei essa blusinha aqui Que eu confesso que eu não sei se eu já usei essa blusa Botei esse cintinho aqui Talvez vocês sabem se eu já usei Porque se eu usei, vocês viram que ela é nova E essa calça aqui Botei sandalinha porque tá um dia de verão Lookinho do dia é esse aí Gostaram? Gente, por que que eu sempre fico presa com o trem, ó No caminho? Simplesmente o trem aqui Fechado And I'll make a cup of coffee With a lot of amount of sugar How you like it? And I'll make a cup of coffee With a lot of amount of sugar How you like it? How you like it? Don't know how long I'll stay for It's all great I'll knock on your door Won't you come out And get me I like it when you hold me tight Make me feel nice Tô saindo agora pra almoçar Mas eu tô sem um pingo de fome Cês não tem noção, gente Lembra que eu falei que a minha professora falou que ia olhar as câmeras? Mano, ela basicamente ensinou que eu menti Que minha internet não caiu E que pelo jeito que eu olhava pra tela do computador Eu simplesmente tava colando Que ela achou estranho o jeito que eu li as perguntas Aí eu falei assim mesmo pra ela E eu... Não, o pior foi ela falar que eu tava... Não, assim, ela ensinou Ensinou que eu tava colando E ensinou que eu menti com relação à minha internet E eu sabia... Essa professora, ela é um saco Quando minha internet caiu A primeira coisa que eu fiz foi tirar foto do moldem E eu mandei essa foto do moldem Que mostra o horário, sabe? Que eu tirei a foto Que foi no horário que eu tava fazendo a prova E mandei um e-mail pra ela Falando que eu me sentia muito ofendida E... Eu vou ler o e-mail... Eu vou ler o e-mail pra vocês, gente Quando eu chegar em casa E eu falei... Eu falei outra coisa pra ela Eu falei... Eu simplesmente posso provar em dois minutos Que a minha conexão caiu Ligando pro meu servidor de internet Você pode provar que eu tava mentindo Que eu tava mentindo e colando Até agora ela não respondeu Eu tenho quatro horas que eu mandei o e-mail pra ela Ela não me respondeu ainda Gente, eu tô... Vocês não têm... Vocês não têm noção Eu vou ler o e-mail que ela me mandou Eu vou ler o e-mail que eu mandei pra ela Eu tô virada no girar Eu tô com tanta gente... Gente, demora pra eu sair Eu demoro muito Sério, eu sou a pessoa mais calma desse universo Mas, cara, não me acusa de algo que eu não fiz E... O e-mail dela, cara Eu... Mostrei pro meu chefe Mostrei pra minha amiga do trabalho Mostrei pro cara que trabalha aqui no escritório Que ele é advogado E ela falou Lorena, ela provavelmente Tá demorando pra responder Porque tu pediu pra ela provar Porque ela não tem como provar Nem por um segundo Que tu tava... Que tu tava... É... Colando E que tua internet não caiu E tu tem como provar Então... Ela não sabe o que responder Mano, eu tô... Vou almoçar agora A gente vai pra casa comer alguma coisa Mas... Eu tô com tanta raiva Sendo bem sincera Que eu não tô com tempo de fome Estou aqui, gente Pegando o que eu tenho almoçado Esses dois últimos dias E eu vou comer isso, gente Sem fome Na base do ódio Gente, eu tô tentando usar toda a minha calma E paz de espírito Mas é... Eu estou revoltada Tentar esquecer isso Vou pra academia Porque eu ainda tenho que fazer a prova dela Porque são duas provas, né? Eu não fiz a outra ontem Porque eu tava estressada Hoje eu tô mais estressada ainda Mas... Vamos que vamos, gente Que não dá pra parar É... É que tá muito recente ainda o estresse Mas... Eu vou... Vou voltar ao normal Calma, Cintia Hoje, franguinho Salada de... Aquelas saladas de todos os dias E é isso Com a minha limonada de morango Pronto A almoçada estou Tenho mais uns 20 minutos de intervalo aqui É... Vou ficar jogada Eu provavelmente vou responder os comentários Acho que acaba de sair o vídeo É... Sai vídeo pra vocês Às 10 horas da manhã daqui E eu já respondi Quase só os comentários Vou ver se tem comentário pra responder Porque assim vai indo, gente Vocês me relaxam Mas daqui a pouco Eu tenho que voltar pro escritório E... É isso Eu passei a manhã Amanhã é voltado E todo mundo do escritório É voltado comigo Por causa do que aconteceu Mas eu vou tentar não pensar nisso Hoje é tarde É... E vou... Só vou fazer outra prova Depois que eu fizer minha aula de crossfit Gente Que eu vou... Hoje eu vou malhar Daquele jeito Na força do ódio E com pré-treino Então vai ser um treino bem punk Empulgada Hora de voltar pro escritório, gente E queria atualizar No vídeo Que eu tô fazendo café da manhã Mostro a minha chefe E até ela aparece lá No... No... No vídeo E... Ela me chamou pra conversar Naquela hora Que ela falou Que por mais que o census Vá até o dia 31 É... Lembra que eles iam me transferir Pro corpo de bombeiros Esses dias Eu vou ter que ir Pro corpo dos bombeiros Eu não vou poder ficar Até o census acabar Porque simplesmente eles Tipo Eu vou perder a vaga Que tem Lá no corpo de bombeiros Se eu esperar Até o dia 31 de outubro Então por mais que o census Vá até o dia 31 de outubro Eu vou ter que sair do escritório Tipo Sei lá Na próxima semana Eu não sei que dia ainda Mas eu vou conversar com Meu outro chefe Pra ver que dia Vai ser meu último dia no escritório Aqui eu falo, né Que eu tipo Que eu sou adulta Que eu não tô Pegando minha graduação Por causa dos meus pais Que é porque eu quero E blá 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 Falou da minha internet Caindo três vezes Que eu não tinha razão Pra mentir E que eu nem aceitar Ser acusada de mentir E trapacear no teste Que eu podia provar Que minha internet tinha caído Simplesmente ligando Pra meu provedor E se ela podia provar Que eu tava mentindo E trapaceando na prova, né E mandei a foto do molde E... E continua Que eu não tinha razão Que eu não tinha razão O que é isso? Esqueci que meu carro tá pra lá Saindo do trabalho agora, gente Minha professora respondeu o e-mail pedindo desculpa e tal Eu vou chegar em casa, eu vou correndo pra academia Quando eu chegar da academia eu mostro o e-mail pra vocês, gente Eu tô até melhor porque ela pediu desculpas Mas mesmo assim, sacanagem Tô no carro, indo pra casa e eu tô ligando o ar-condicionado, gente Do nada, tá fazendo 27 graus hoje Então tá bem quente Eu tô com esse casaco aqui porque no escritório é friozinho Mas tá bem quente hoje, tá tipo um dia de verão Adoro Gente, cheguei em casa agora Vocês ficam felizes com a mensagem do crush? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu vi quando cheguei em casa é que tinha mercadoria me esperando Então tô feliz Deixa eu ver Não sei o que é, mas a única coisa que eu comprei esses dias foi o meu perfume da Boticário Então eu acho que é isso Chegou muito rápido, gente Eu comprei o quê? Eu comprei essa semana Ó Comprei Eu comprei dois Antes que me pergunte Ah, Lorena, porque você comprou dois perfumes Primeiro, pra quem não sabe Dá pra comprar o Boticário online aqui E entrega aqui nos Estados Unidos Tem o site daqui dos Estados Unidos E eu amo esse perfume, gente Coffee Seduction é o meu cheiro de muitos anos já Então eu comprei dois porque um era 33 dólares Só que, tipo, pra não pagar frete Que o frete era quase 10 dólares Eu tinha que comprar acima de 60 dólares no site Então eu comprei dois porque eu gosto de ter um perfume no carro e um perfume em casa Então como eu amo mesmo esse perfume Eu não queria comprar nada além do perfume no site Eu comprei dois deles Vocês piscaram e eu Já tô com meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness Partiu treinar Brincadeira, gente Não partiu treinar não, sabe? Porque como eu vou ter que fazer aquela prova Que, por sinal, até agora ainda não resolvi, né? Ela pediu desculpa e tal Mas eu tenho que provar que eu fiquei sem internet Então eu mandei um documento lá da minha internet Da minha servidora aqui, tipo, tipo a NET aí no Brasil A Spectrum Mandei um documento provando que eu fiquei sem internet No momento do teste Então eu tenho que esperar esse documento rolar e tal Blá, blá, blá Mas eu tenho, ó, o teste de laboratório pra fazer hoje Já tô aqui, ó, gente Vou tomar guti-guti meu pós-treino Ou pré-treino Fiz de uva Parece o vídeo de, sei lá, dois dias atrás Que eu tô nesse sinal de cinco minutos Mas, ó, gente Eu sempre esqueço de mostrar que tem um parque Que eu acho que eu vou vir fazer caminhada aqui, ó É muito lindo É... Eu vou até ver como eu vou sair do treino, sabe? Como eu só tenho uma prova pra fazer É... Como se ela não durasse quase duas horas, né? Mas... É... Eu tenho só uma prova pra fazer E eu tô afim de dar uma relaxada mesmo Antes de fazer a prova É... O sinal abriu, já fechou Ô, vida Eu falo que desse sinal demora Eu ando um pouquinho Tipo, passo em cinco minutos aqui Sem brincadeira nenhuma Eu tô pensando em olhar Gente, eu tô falando muito com vocês esses dias Mas vocês pediram vlog maior Então vai vlog maior É... Eu tô pensando em comprar Tipo, olhar a cama, sabe? Porque é a loja que eu sempre quero ir Mas... Quando eu vejo já é seis horas da tarde Ela fecha seis horas da tarde Então... Eu tô pensando em ir lá Porque a minha aula vai no máximo até cinco e meia Então se acabar umas cinco e dez É... Eu dou um pulinho lá Dou uma olhada nos colchões Que, gente Eu quero dormir Nem que seja eu botar o colchão no chão Sabe? Mas eu já quero a minha cama Voltem aí, gente Esses segundos Antes desse vídeo Que eu tô falando agora Minha blusa tava do avesso Será que eu não me arrumo rápido Pra ir pra academia? Eu fui gravar um boomerang e eu... Hum... Minha blusa tava do avesso, gente É a vida Eu não tenho... Hoje já são quatro e vinte e sete Agora Que eu talvez saia desse sinal Gente... Chegando na academia agora E eu mais uma vez tô vlogando, né? Como se eu não tivesse atrasada São o quê? São quatro e vinte e nove Eu tenho um minuto E olha o cachorrinho dali da academia Essa daqui é a mulher do coach E ela tá levando o cachorrinho Da academia pra... Da academia não Do coach, né? Que é o esposo dela Pra passear E eu tô entrando aqui, gente Uma hora até de atrasada Mas eu tô E ainda tenho que pegar água Minha garrafinha tá vazia Minha garrafinha tá vazia E aí Que é o inimigo Depois de achar E 그럼 É Minha garrafinha tá vazia Minha garrafinha tá vazia É Minha garrafinha tá vazia Saindo do treino acabado Só consegui mostrar um pouquinho do treino Porque muita coisa teve que correr Ah, não deu pra mostrar tudo Mas É isso, a gente partiu, cuidar da vida Gente, quando eu tava saindo da academia Meu avô ligou Que ligaram daqui, ó Vim aqui no Lous Porque foram tirar a medida, né Eu sei que não tá podendo Usar o piso que eu escolhi Eu vou ter que escolher outro piso Então tô aqui no Lous pra escolher outro piso Ó, gente, escolhi esses daqui, ó Só não tô levando a amostra Mas é esse estilo agora Mais claro e eu achei mais bonito Tô Indo pra casa agora, gente Consegui resolver a confusão Lá da faculdade E tô indo pra casa, só vou tomar banho E vou fazer a prova As duas provas, eles reabriram O outro exame pra mim E é isso, gente, graças a Deus Porque... O porquê que eu não queria, tipo Fazer a prova final Porque a prova final É lá, aí você substitui com a prova final Só que a prova final São Guel é o conteúdo do semestre inteiro, gente E a anatomia é muita coisa Tipo, não... Eu me senti super injustiçada Tipo, é uma prova super mais fácil Pra eu ter que, tipo Tentar repor essa nota Com uma prova quatro vezes mais difícil, sabe Então, vai dar... Deu tudo certo E só pra constar nos autos, gente Olha esse final de tarde Lindo Já estou na minha casinha, gente Só vou tomar meu pós-treino Vou tomar um banhinho E vou fazer minhas provas, gente Porque graças a Deus Depois de tanta raiva Ainda tô, né Porque, tipo, a gente resolve o problema Mas parece que o peso do problema Não foi resolvido Só vai ser resolvido Depois que eu fizer as provas Pelo menos amanhã Amanhã é quinta-feira Amanhã eu vou dar uma saída com minhas amigas Que hoje é o aniversário de... Hoje? Ontem Foi o aniversário de 21 anos de uma amiga minha Então, pra quem não sabe Quem faz 21 anos aqui Vira maior de idade Então a gente vai comemorar amanhã Olha a situação da pessoa, gente Tô, ó Com roupa de dormir Mas acabei de fazer minha primeira prova Que foi a teórica A que a professora abriu Que eu acho mais... Mais fácil do que de laboratório Laboratório Depois que eu faço a prova de laboratório, gente Eu fico tão acabada Por isso que eu faço a teórica primeiro Então... Meu olho tá meio que irritando aqui Eu vou comer alguma coisa Estou com fome Ó, fiz essa sopinha aqui pra jantar Tá com uma cara bem boa Então vai ser essa a jantinha de hoje Tô aqui, né? Pronta pra jantar E tô pensando, né? Quando eu terminar de fazer a prova Infelizmente eu vou estar muito cansada Mas eu queria tanto gente ter energia pra ver Emily em Paris Tá tão legal Adivinha quem acabou de fazer as duas provas, gente? São 10h45 da noite Eu estou acabada, gente Acabada É isso, gente Eu já tinha Fui fazer o teste já, né? Pronta pra dormir Já pude camisola Só vou botar minha vitamina C Que eu esqueci de botar E é isso Escovar dente que eu tomei sopa E não escovei dente que eu tava desesperada Pra terminar logo esse teste Mas é isso, gente Menos dois testes na minha vida Deus é mais E só um resumo das duas provas Eu gostei mais da prova de laboratório Gostei mais As duas eu consegui Tava super tranquilo Assim, não tava super tranquilo Mas eu tinha estudado bastante Então Deu tudo certo Mas Entre gostar das provas Eu gostei mais da prova de laboratório Porque geralmente As provas de laboratório dela Ela põe umas imagens Muito diferentes Das imagens que ela usava Dos slides Pra identificar Tipo A veia A artéria As coisas no coração E dessa vez Ela usou as imagens Dos slides Então Ficou muito fácil identificar Qual era a artéria Qual era a veia Qual era não sei o que Então Deu tudo certo Acabei de botar, gente Mas Por isso que a gente Não pôde desistir Dos nossos direitos Já pensou Se eu tivesse Deixado a mulher A louca Me acusar de Que eu tava Tipo Colando Que minha internet Mano Fui na espectra Peguei o documento Lá Que minha internet Tinha caído E a primeira coisa Que eu falei no e-mail Eu falei Mano Se eu não resolver contigo Eu vou falar com O diretor da faculdade O que for Quem seja Que Sem fazer essa prova Eu não vou Fui em cima Põe embaixo Na onda do tchaco E resolvi, gente Hoje mesmo Então Foi um rolê, gente Hoje o rolê foi Vocês não viram 1% Do meu estresse Hoje Minha irmã Tadinha Eu tava Só Gente, sério Eu demoro muito Pra ficar estressada Mas quando eu fico Também, mano Sai de perto Mas é isso, gente Eu tô com minha Vitamina C no rosto Eu até pensei Em mostrar o e-mail De fato, assim Tipo Mostrar o e-mail E mostrar os e-mails Que eu troquei com ela Mas eu tô Não sei Esse negócio de mostrar e-mail É meio Tenso Vai que O povo aí Começa a mandar e-mail Pra professora Reclamando e tal Mas É isso, gente O importante É que deu tudo certo Consegui fazer minhas duas provas E agora eu vou ver Emília em Paris Sabe com a cabeça tranquila Graças a Deus O dia de hoje Foi vencido E Amanhã Amanhã vai ter saídinha Com as amigas Na quinta Na Plena quinta-feira Mas é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal E é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Se inscreva no canal